Está a gravar? Ok. Olá, o meu nome é Capicua. Eu fico um bocado nervosa com estes vídeos. Mas hoje estou aqui para vos contar uma coisa importante. Eu faço parte da lista de convidados do novo álbum do Bob the Rage Sense. Já sabem que o Bob faz sempre bons discos. Já andamos à espera do próximo. E é agora. 15 de Março, está aí nas lojas. Chama-se A Ordem Depois do Caos. Vai valer a pena, porque além de muita música boa, tem um artwork incrível da Maria Imaginário. E tem lá uma faixa em que entre o eu e o Sir Scratch, que está mesmo forte. Chama-se Sem Salário Fixo. E eu gostei muito de escrever este tema. Gostei muito de fazer parte deste disco. Estou muito contente com o resultado e acho que vocês vão gostar muito. E, portanto, não dormam em serviço. Vão comprar A Ordem Depois do Caos. E depois vocês vão me dizer se gostaram ou não. Está? Beijinho.